Seu Jaime trabalha a noite toda como porteiro em Goiânia. Ele mora em Senador Canedo, vai e volta de ônibus. O trajeto, que antes era demorado, agora está mais rápido. Antes eram uns 25 minutos, agora parece que melhorou mais, né? Está mais rápido. Antes era de lá para lá, né? Agora já passa direto, aí já... Ao invés da pessoa ficar acumulada nos terminais, já passa direto. Os ônibus do eixo Anhanguera, que saem de Trindade, Goianira e Senador Canedo, paravam nos primeiros terminais de Goiânia para que todos os passageiros descessem. Isso atrasava a viagem dessas pessoas e ainda deixava os terminais mais cheios. Agora, esses ônibus passam por todos os terminais que estão na Avenida Anhanguera. E quem precisa seguir viagem deve apenas continuar lá dentro. A mudança também foi positiva para Nair, que sai de Goianira e agora desce no terminal Praça da Bíblia. Hoje ele veio direto, porque vinha só até na Praça A, né? Agora ele vai até no Novo Mundo, Goianira, Novo Mundo. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, CMTC, afirma que a mudança será definitiva. Nós entendemos que a operação exigiu isso da gente e a gente implantou no momento oportuno, que é o momento em que a aglomeração de terminais tem que ser evitada devido ao nosso problema de saúde pública que nós estamos vivendo atualmente. Novos estudos estão sendo feitos para reduzir ainda mais o número de pessoas dentro dos terminais de ônibus. Nós temos estudos para que sejam implantadas novas linhas após a implantação de Chinanguera e contemple outras áreas da cidade, outras linhas da cidade e outros terminais da cidade também.